Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E goreizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom vagabes, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo. Eu tenho certeza que você vai gostar. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre uma notícia que fala a respeito de uso de hack aqui no Brasil, que aparentemente é o país que mais usa hack nos jogos. Exatamente. Olhem só o que fala nessa matéria, que é do ano passado mesmo assim, eu acho legal comentar com vocês. Jogadores brasileiros são os que mais usam hacks em games, diz estudo. Pesquisa levou em consideração jogos como Roblox, Minecraft, League of Legends, Fortnite, dentre outros. De acordo com pesquisa, Shitten Encounters, do portal estrangeiro Ruby Fortune, acho que é assim que se fala, Os jogadores brasileiros são os que mais trapaceiam em jogos online. O levantamento considerou games como LoL, Dota 2, Overwatch, Minecraft, Roblox, Fortnite, PUBG, dentre outros. O objetivo da pesquisa é analisar a expansão do uso de softwares ilegais entre players de todo o mundo. São consideradas trapaças, cheats, bots e hacks, sendo todos esses programas ou alterações indevidas e não permitidas pelos desenvolvedores dos jogos. O levantamento analisa as ocorrências dos usos de cheats em jogos populares e os compara com o número de downloads em cada país. Com isso, ele consegue estabelecer uma densidade de uso de trapaças e então comparar as nações. O país com a maior densidade de trapaças é o Brasil, sendo a Islândia com a menor. Ou seja, basicamente, os BR, isso aqui eu nem me surpreendo mais, tá ligado? Porque o Brasil, sempre quando tem alguma estatística ruim, tá lá no topo, alguma estatística boa tá lá embaixo, né? O Brasil, todo mundo sabe, é o Brasil, né? E quem não salva o Brasil, com certeza, são os brasileiros. Porque, olhem só, o país que mais usa cheat, né? São os próprios brasileiros. E eu não sei, né, como é a situação dos outros jogos citados aqui na pesquisa. Eu não jogo LOL, né, DOT, Overwatch, pra saber como que é a situação de cheats nesses jogos. Mas, felizmente, no Fortnite, que foi o jogo, né, que fez parte dessa pesquisa também, não é muito comum, né, a gente encontrar trapaça no jogo. Trapaça, eu digo, uso de hack mesmo, tá ligado? Como All Hack, Rainbot, e esse tipo de programa ilegal. Agora, infelizmente, no Fortnite, né, pelo menos, é muito comum a gente encontrar, né, outras trapaças, aí, digamos que a mais conhecida delas, é você jogar dupla no modo solo, né, fazer, digamos que parceria com oponentes. Isso, inclusive, aconteceu até mesmo em campeonatos, né, oficiais aí da Epic Games. Mas, felizmente, né, como eu falei, Fortnite não é comum a gente encontrar, né, trapaça de programas ilegais, né, como All Hack, Rainbot, e tudo mais. Mesmo assim, eu achei uma matéria importante, né, interessante para ser comentada com vocês, apesar dela ser do ano passado, é muito recente ainda, e isso mostra, né, que nós aqui do Brasil, a gente, né, não se salva, e pelo jeito nenhum, uma estatística aí. E, manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês, é sobre as armas exóticas que podem ser lançadas no futuro, né, quem sabe, ainda nessa temporada. Olhem só o que o Likramango comentou no seu Twitter. Recapitulando, então, na futura, as armas exóticas, que já foram encontradas nos arquivos, mas, até o momento, não foram lançadas. Um rifle de assalto chamado Big Money, um rifle de assalto de rajada, uma SMG chamada Frozen, outra chamada Run Gun, eu já comentei sobre essas duas armas aqui no canal, tá ligado? A SMG Frozen, ela vai, digamos que, dar aquele efeito dos pés deslizantes, tá ligado? Quando você dá o tiro nos oponentes, e a Run Gun vai te deixar um pouco mais rápido. Também vai ser lançado, pelo jeito, um lançador de granadas, ou um Drunken Quad Rocket, como fala aí nesse tweet. Também vai ter o lançador de Slurp, né, chamada Bazooka Slurp, que foi vazar um bom tempo atrás, e uma espada de corpo a corpo. Então, essas são todas as armas exóticas, que aparentemente estão sendo desenvolvidas pela Epic Games. Elas podem ser lançadas no futuro, ou, quem sabe, podem nunca ser lançadas, né, porque vocês estão ligados que, às vezes, a Epic Games acaba desistindo de algumas ideias. E outra coisa que ele comentou logo em seguida, é que foi atualizado nos arquivos os preços em barras de ouro de várias armas, inclusive da Lâmina do Infinito. De acordo com ele, ela tá custando 1.940 barras de ouro. Só que isso não significa que a Lâmina do Infinito vai voltar nos modos padrões, pra gente, né, poder comprar com algum personagem. De acordo com ele, né, como eu falei, todas as armas, na verdade, agora tem um preço em barras de ouro, até mesmo o Sabre de luz. Então, repetindo, não quer dizer que a Lâmina do Infinito e o Sabre ou outras armas vão voltar no jogo, a Epic Games somente colocou preço em barras de ouro em todas as armas, né, pra caso, quem sabe, em algum momento no futuro, elas acabarem voltando, né, quem sabe até mesmo, em algum modo, por tempo limitado. Mas isso mostra pra gente que as barras de ouro vão ficar um bom tempo no jogo, né, elas foram lançadas nessa temporada, aparentemente. Ela foi uma mecânica, né, bem adorada pela Epic Games, e pelo jeito, a comunidade gostou bastante disso também. E aproveitando aqui o assunto da Lâmina do Infinito, hoje de manhã, voltou, então, um modo por tempo limitado chamado Luta de Espadas, voltou na playlist Esquadrões, como dá pra ver na tela. Então, nesse modo, né, você pode encontrar a Lâmina do Infinito, já que eu toquei no assunto aqui dela, já aproveitando, né, falando desse modo pra você poder jogar aí nos próximos dias. E, rapaziada, uma parada que eu acho legal mostrar pra vocês é essa sugestão que foi postada lá no Reddit pelo usuário chamado Bubble. Olhem só, ele colocou nessa imagem uma sugestão para você ter um reboot card do passe de batalha. Olhem só que ideia super interessante. De acordo com ele, esse item funcionaria da seguinte forma. Se você perdeu alguma categoria de algum passe de batalha, você poderia comprar esse item e você consegue upar 10 categorias aí de algum passe que você não completou no passado. E eu dei uma olhada nos comentários, a galera gostou bastante dessa ideia, gostou bastante mesmo, e sendo bem sincero com vocês, e isso poderia sim ser vendido, quem sabe, na loja em algum momento, tá ligado? Porque pra mim ia ser muito bem comprado pela comunidade. Eu, por exemplo, não completei o passe lá da sétima temporada. Então eu não lembro que categoria eu parei, mas vamos dizer que eu parei na categoria 70. E na categoria 75 daquela época tinha uma skin bem legal que eu não consegui pegar, tá ligado? Então se eu comprasse esse item, eu ia conseguir upar 10 categorias de algum passe aí do passado que eu não completei, dando o exemplo que eu acabei de falar da sétima temporada. então eu ia pegar mais 10 itens, né? 10 categorias do passe daquela época que eu não peguei aí durante a sétima temporada, não tinha completado no caso. Ou seja, basicamente, você conseguir 10 categorias de algum passe, né? Que você não completou no passado, você pode escolher, né? Qual temporada aí você quer pegar as 10 categorias perdidas no passado. E como eu disse, eu dei uma olhada nos comentários, a galera gostou bastante dessa ideia, e inclusive eu gostei demais. A Epic Games já fica vendendo, né? Toda temporada categorias do passe pra galera poder upar mais rápido e tudo mais. E por que não vender categorias de passes passados? Eu tenho certeza que ia ser uma parada muito bem comprada pela galera, mas enfim, apenas uma sugestão, né? Não quer dizer que esse item vai ser lançado no futuro. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa ideia aqui. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você espera dessas armas exóticas que eu mostrei no vídeo, que estão sendo desenvolvidas pela Epic Games, algumas delas, quem sabe, podem ser lançadas ainda nessa temporada, né? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, inclusive pra todo mundo comentar a opinião a respeito dessa sugestão de você poder comprar na loja 10 categorias de passe no passado que você não completou. Eu, sinceramente, tinha uma ideia bem interessante por isso. Quero saber as opiniões de vocês também. Então é isso, mano. Aquele abraço. se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!